Dinheiro E quantos marginalizados São pobres, coitados Nos meios sociais Mas pra Deus o homem Com nome ou sem nome São todos iguais Dinheiro Compram de coma Mas não há virtude Compram remédio Mas não há saúde Mais milhões de amigos Mas nenhum fiel Dinheiro Compram carinho Mas não o amor Compram pro civito E não dá o salvador Nem compra na morte Um lugar no céu Dinheiro Dinheiro Compram de coma Mas não há virtude Compram remédio Mas não há saúde Mais milhões de amigos Mas nenhum fiel Dinheiro Compram carinho Mas não o amor Compram pro civito Se não dá o salvador Nem compra na morte Um lugar no céu Nunca é um lugar Éo o que você quer Um lugar no céu S trésse Mas não o amor O que você quer Éo o que você quer Obrigado.